Olá, galerinha, eu sou o Hugo Fagundes, estou aqui de volta, este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Se inscreve no canal, aperte-se nas notificações. Hoje, oh meu Deus do céu, vamos continuar aqui com as matérias, eu vou nem comentar isso não, deixa pra lá. Podem comentarem aí nos vídeos à vontade, mesmo que sejam contrários, fiquem à vontade. Galerinha, é o seguinte, vamos falar agora do PCdoB. Vocês acreditam que o PCdoB agora vai entrar também com a ação contra o decreto de posse de armas que Bolsonaro assinou? Pois é, eu não sei não, essa esquerda quer ver o brasileiro mesmo à mercê da criminalidade, não tem jeito. Pra eles, só vão ficar satisfeitos quando o brasileiro não tiver nenhuma faca pra cortar pão dentro de casa pra se defender. Vamos lá. O PCdoB pede ao STF para derrubar o decreto de armas de Bolsonaro. Vamos à matéria. O PCdoB apresentou ao STF, Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade. Tudo deles é inconstitucionalidade, até o Batiste, extraditado, era inconstitucional. Contra o decreto assinado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, PSL, que facilita a posse de armas em todo o país. A ação pede que o Supremo suspenda a validade do decreto até o julgamento em definitivo do processo, quando o partido quer que o texto seja declarado inconstitucional, o que derrubaria as novas regras criadas pelo governo. Pula isso aqui, vamos pular isso aqui, vamos pular. Vamos lá. Para o PCdoB, o decreto tratou de temas que só poderiam ser alterados pelo Congresso Nacional, e as novas regras contrariaram a intenção do Estatuto do Desarmamento, lei aprovada em 2003, que, por um acaso, foi uma lei que os brasileiros votaram lá no referendo contra, né? Então, com todo o respeito, PCdoB, vocês querem empurrar na gente uma coisa que a gente já disse que não quer através do voto, mas vocês ainda querem empurrar, é uma falta de vergonha na cara, né? Que restringiu o acesso à posse de arma. O chefe do Poder Executivo, com a participação de seu Ministro de Estado da Justiça e de seu Ministro de Estado da Defesa, utilizaram-se do decreto que regulamenta a Lei nº 10.826, barra 2003, Estatuto do Desarmamento para Usurpar Atribuições do Poder Legislativo de Estrecho da Ação. Acho bonito que eles falam usurpar, né? Muito bonito. Eles usam esse vocabulário muito. O decreto, assinado na terça-feira, 15, muda critérios para justificar a necessidade de ter uma arma e aumenta a validade para a renovação do registro. A mudança mais importante foi o estabelecimento de critérios para justificar a necessidade de ter uma arma. Na prática, o governo estendeu a moradores de todas as cidades do país a autorização para a posse, desde que cumpridos requisitos já exigidos, como ser maior de 25 anos e não ter antecedentes criminais. Quer dizer, Bolsonaro mudou só duas coisinhas e os caras estão caindo, estão morrendo, estão se acabando. O decreto não alterou as regras para o porte de arma, ou seja, para a pessoa carregar arma. Consigo, né? O que continua restrito a membros das Forças Armadas, policiais, agentes penitenciários e outras carreiras da segurança pública. A ação do PCdoB ainda não foi distribuída a um dos 11 ministros do STF para atuar como relator do processo. O Supremo volta do recesso judiciário no dia 1º de fevereiro. Bom, acabou aqui a matéria. Como eu venho dizendo para vocês há muito tempo, né, gente? A esquerda está revoltada porque o brasileiro está conquistando o direito de se defender em casa. Eu moro aqui em Alagoas, né? Estou morando agora em Alagoas. Para vocês terem uma ideia, houve um tempo aqui que o cara... Aqui o pessoal faz feira de gado, né, todas essas coisas, de cabra, ovelha. E os caras têm que amarrar os bichos em algum lugar, tem que, né... E às vezes eles andavam com a faca, que era utilizada às vezes para cortar um pedaço de corda, para fazer alguma coisa e tal. Vocês acreditam que até isso, até isso, o governo esquerdista daqui, está para nós, estava proibindo dos caras fazerem... Quer dizer, como é que o cara ia trabalhar se não podia usar a faca e ele precisava da faca para poder realizar algumas ações que eram necessárias. Ia cortar a corda no... Só se fosse, né? Para vocês terem uma ideia como é que é, como esses caras são. Sem noção. Aí querem tirar o direito, daqui a pouco a gente não está podendo nem usar garfo, porque o garfo tem aquelas pontinhas, pode ser que alguém fure alguém dentro de casa. É perigoso, cuidado aí, gente. Colher com muito cuidado, né? Vai ser mais ou menos por aí daqui uns dias. Eu fico olhando à esquerda, fica limitando o brasileiro a tudo. O brasileiro não pode se defender. O brasileiro não pode defender sua casa, sua família. O brasileiro não pode fazer nada. Tudo que o brasileiro pode fazer é receber o bandido dentro de casa, abrir os braços e apontar onde é que está o rico dinheirinho dele, que o coitado trabalha o mês inteiro, às vezes um ano todo, para juntar o seu dedo e o seu bandido. Está ali, pode levar. E ainda correr o risco de ter uma filha ou a esposa estuprada ou mortos, né? Em muitos casos eles matam os donos da casa. Para essa bancada aí da esquerda, parece que para eles funciona assim. Bandidos armados, cidadão de bens lascados. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. A gente volta a qualquer momento.